Me contou que o Caio passou de todos os limites. Esse menino precisa de uma punição justa. Calma, tia. Também não é assim, né? O Caio tá precisando de apoio, não de castigo. Mas ele podia ter machucado alguém, né, gente? É, eu também acho. E eu preciso cumprir o meu papel de educadora. O Caio vai levar uma boa de uma suspensão e se ele não abrir o olho, ele vai ser expulso. Como, tia? Não, tia. Você não pode fazer isso. O Alex acabou de comentar comigo do simulado importante que eles vão ter. O que é simulado? É como se fosse treino pro vestibular, sabe? E outra? O Caio só fez o que fez, essa besteira toda, pra chamar a atenção. Porque ninguém foi na festa de aniversário dele. Passar o aniversário sozinho deve ser ruinsão. É, você tem razão. Eu tinha esquecido do simulado. Mas eu vou dar uma advertência e vou ver o que eu posso fazer pra ajudar esse menino. Eu tenho que tomar alguma atitude. Desse jeito eu não tô de ficar. Tá demais. Bom, vamos chegando que eu quero vê-la sendo muito bem tratada no meu estabelecimento. Ih, né? Tô acostumada com esse tratamento de princesa não, hein? Você se acostuma que meu nível aqui é outro, entendeu? Ah, Gaston, por favor. Vem servir o cadáver aqui. Boa noite. Boa noite. Então, eu vou querer, deixa eu ver... Hoje é boca livre, né, Nenê? Já é. Então eu quero um suco de morango, um salgado desse aqui, ó. E o que mais? Ah, uma porção de camarão. Pode? Pode. Ah, uma noite quentinha, né? Tá sim. Olha, que beleza de lua, hein? Ai, que comentário imbecil, Fernando Chalfon, pelo amor de Deus. É, eu adoro a lua minguante, sabia? Quer dizer, essa é minguante ou ela é crescente? É que eu nunca sei quando é uma ou quando é outra. Isso, mamadinha. Passa testada de que você é uma anta. Teve um tempo que eu era muito, 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 muito ligado em astronomia. Sai, minha mãe até me deu uma luneta, é? Quem quer saber de luneta agora, hein, Fernando Chalfon? Pelo amor de Deus, e para, para de mexer essas mãos que você tá parecendo maluco. Nossa, que legal. O que não é legal é esse comentário. Ai, como ele é fofo com esse gente intímido. Ai, meu Deus do céu, fiquei sem assunto de novo, viu? O que eu faço? Ele tá me olhando de um jeito estranho. Se ele me beijar, eu não vou deixar. Não, eu vou sem, eu vou sem, o que é que tem? Ai, Fernandinho, coragem, coragem, rapaz, coragem, beija ela, beija... Não, não vou beijar, não, beijar, não. É, tá esfriando, né? É, tá, tá sim. Aí, Atamaditô, manda mais uma porção desse salamim que tá o bicho, hein. Ah, e mete funk aí no solo. Mais uma porção? Ô, não grita não, faz o que a moça tá pedindo. O que que é? Absurdo? Olha só, Tarotinha, essa Laurinha que ela tem de boa, ela tem de vulgar, né não? Parece uma perua tonta. Cara, pra mim ela pode palitar os dentes e eu aceitar. O que? A Laurinha? Vulgar? Não, mais dinheiro, não, não, não. É isso. Ai, vamos achitar essa bagaça? Hoje eu tô afim de esculachar. Vem, né? Ô, passão, você não acha que você tá exagerando, não? Ih, tô afim de me reprimir, é? Não gosto de homem careta, hein? Homem careta? Aí, aumenta o soco, agora é comigo. Ah, se eu acorde. Vem, vem. Parou, parou, parou. Acabou a palhaçada. Desce daí, Bruno, você também, ô donzela. Acabou a brincadeira. Tá maluco, rapaz, tá falando que o patrão deixei do que que é? Vai chamar, né? O que que tá rolando, hein? Ué, tu não é o dono dessa bagaça aqui, não, hein? Não, minha querida. O dono sou eu. Ah, você... Você vai ter que ir embora, é? É, tá... Tá ficando meio tarde, né? Que pena. Vai, Fernandinho. Vai, Fernandinho, pelo amor de Deus. Coragem, atitude. Então, então tá, tá bom. Tá. Então... É, onde você vai, sabe? Não aconteceu nada. Tchau, linda. Coragem, beija ela, vai.